começamos então clínica da alma de hoje e continuando um tema muito interessante que a gente já iniciou ontem olha só o tema de hoje como vencer o caos interior o caos interior seria uma grande desordem de sentimentos emoções pensamentos imagina precisa estar tudo em ordem porque como que você vai realizar sonhos como você vai viver em paz se dentro de você está um caos né e pra falar sobre isso pastor roger já está aqui tudo bom pastor rogerinho seja bem vindo pastor guerra e talita talita que está aqui nos ajudando hoje também né nessa apresentação e eu queria já a gente resumir sobre esse caos interior o que seria o caos interior pra quem não assistiu ontem vamos dar um resumo o que que seria o caos interior a pessoa que está vivendo um caos interior olha só antes de falar do caos interior eu quero só dizer assim uma alegria ter estar aqui com a gente você é muito bem vinda e veio assim florindo a mais né eu estudo pouco e o quadro clínica da alma obrigada obrigada então olha nós começamos a falar sobre a questão do caos anterior nós trabalhamos em cima de um texto o texto está em jeremias 38 não é e nós falamos e começamos a abordar isso eu acho que seria até antes de falarmos um resumo né que a gente vamos ler novamente até para os nossos amados se interarem no assunto está no livro de jeremias 38 capítulo versículo 6 em diante então tomaram a jeremias e o lançaram na cisterna de malquias filho do rei que estava no átrio da guarda e desceram a jeremias com corda mas na cisterna não havia água senão lama e atolou-se jeremias na lama e ouvindo ebede melec o etíope um eunuco que então estava na casa do rei que tinha um posto a jeremias na cisterna estava porém o rei assentado a porta de benjamim logo ebede melec saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo ó rei senhor meu estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a jeremias o profeta lançando na cisterna de certo morrerá de certo morrerá de fome no lugar onde se acha pois não há mais pão na cidade então deu ordem o rei a ebede melec o etíope dizendo toma contigo daqui 30 homens e tira jeremias o profeta da cisterna antes que morra e tomou ebede melec os homens consigo e foi a casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns tratos velhos e rotos e roupas velhos e desceu os a jeremias na cisterna por meio de cordas e disse ebede melec o etíope a jeremias põe agora estes trapos velhos e rotos já apodecidos na axilas calçando as cordas e jeremias assim o fez e puxaram a jeremias com a corda e o alçaram da cisterna e ficou jeremias no átrio da guarda então nós temos aqui um né eles lançaram jeremias num poço e ali tinha lama além de estar dentro de um poço ele ainda estava atolado numa lama né e muitas vezes o caos leva a pessoa a ficar tão né tão desnorteada que ela acaba afundando na lama em vez de procurar socorro ela afunda na lama então houve aqui um pedido né pra que tirasse jeremias deste local né e muitas vezes as pessoas se encontram né o que a gente tem colocado e colocamos ontem é isso a pessoa está vindo a cisterna e está atolado numa lama e como ele vai sair disso é o que nós queremos colocar hoje como a pessoa vai sair desse caos exatamente isso é uma questão interessante porque eu fiquei aqui pensando né uma pessoa que está num caos interior ela consegue sair sozinha sem pedir ajuda foi isso que a gente falou ontem né e o pastor Rajarim até abordou essa questão né de Deus levantar alguém que vai até o rei né e intervir sobre isso o papel do intercessor o primeiro papel do intercessor é Bé de Melec ele vê a situação que o outro está e entendendo a situação que o outro vive todo o contexto e não só entendendo a situação entendendo o que pode acontecer depois porque é Bé de Melec quando ele entende aonde Jeremias está a situação que ele está ele fala Jeremias vai morrer ali então ele percebe isso e ele vai até o rei né então para que haja uma interferência naquela situação então a pessoa como nós falamos ontem o caos ele é a falta completa de ordem de paz também de paz então é a total desordem então a pessoa mesmo que ela igual no caso de Jeremias se ele olhasse para cima por mais fundo que seja o poço ele ia deslumbrar um ponto de luz mas ele não conseguiria nunca chegar lá então quando a pessoa está mergulhada no caos é assim que ela se vê eu posso até ver que existe uma saída mas eu não consigo chegar até lá eu preciso de ajuda eu acho interessante essa questão do intercessor porque normalmente quando acontece o caos dentro da família é difícil a própria família dar esse apoio que a pessoa que está enfrentando o caos está vivendo não porque não ame não porque não ore pela transformação pela cura pela restauração mas porque como está muito só perto próximo sofre e adoece junto normalmente uma família onde tem um caso de depressão por exemplo que eu acho que deve ser um dos caos que uma pessoa pode viver a família normalmente adoece toda ou outros problemas ligados a questões emocionais então acho que é importante a gente entender esse intercessor como alguém um irmão da igreja como alguém que possa se levantar como um amigo como uma voz ali para levantar mesmo essa pessoa e também tirar ajudar nessa palavra que vocês estão direcionando para essa pessoa que está ao lado de quem está no caos porque eu acho que vem aquele sentimento de impotência de fragilidade de falar assim eu faço tantas coisas para as pessoas de fora mas para minha própria família não estou conseguindo o êxito que eu gostaria porque tem sentimento envolvido a emoção quando é um irmão ou alguém dentro de casa e tem até isso é bíblico né o profeta de casa né o profeta não tem honra na sua própria terra não tem honra na sua própria terra então isso tem a ver também com quando você está em casa muitas pessoas já passaram por isso né tenta ajudar a família mas acaba que você não tem voz ativa na vida daquela pessoa mas você pode orar né a intercessão nesse caso ajuda muito essa semana passada eu atendi uma pessoa e ela falou que os pais dela falaram que era frescura eu descobri que ela estava no caos então eu liguei para o pai falei olha você não pode olhar dessa forma você tem que valorizar o que ela está sentindo e poder ajudá-la né e essa semana eu já tive um assim um respaldo dele que ele já está apoiando que legal entendeu então ele falou não agora eu vi que realmente ela está dentro do pai foi preciso uma pessoa de fora mostrar mostrar isso é isso que eu queria colocar que muitas vezes a pessoa a própria pessoa não está enxergando que ela está caminhando para esse abismo e a gente né na área de cura e tudo nós vamos alertar essa pessoa que ela está caminhando para isso ela pode estar dentro da cisterna mas ou então acomoda lá dentro né tá tudo bem vou morrer aqui mesmo estou acostumado com cheiro tá tudo beleza e isso aí não a pessoa está morrendo é verdade então aí vem a restauração do abismo um questionamento que às vezes eu tenho pastor com relação assim às vezes a pessoa conseguiu sair da cisterna ela conseguiu sair do caos ela está caminhando passos a cada passo uma chegada mas de repente ela volta acontece né ela tem uma uma recaída é isso pode acontecer aí a gente tem que trabalhar nós temos que ter paciência com a pessoa e a pessoa ter paciência com ela mesmo com ela mesmo ontem mesmo atendi uma pessoa assim que ele teve uma recaída aí eu falei com ela não preocupa não isso é normal nós vamos continuar a trabalhar com você e você vai falar mas isso acontece a pessoa acontece você não é o único não pode colocar um peso na pessoa é falei você não é o único tá no mundo que acontece isso então nós vamos trabalhar e te restaurar só que agora está melhor para trabalhar você já sabe como você saiu disso então está mais fácil de ajudar ele entendeu pelo pela caminhada que teve e ontem nós abordamos uma coisa importante também que vale a gente ressaltar para aqueles que não tiveram oportunidade é a respeito de que existem pessoas que são jogadas na cisterna como o caso de Jerenisa ele foi lançado na cisterna e tem pessoas que se lançam na cisterna então às vezes muitas vezes como fuga muitas vezes como até mesmo uma questão de autoproteção então existe esses dois duas situações você pode ser lançado na cisterna ou você mesmo se lança na cisterna ou entra numa caverna também né como caso de outros profetas na palavra de Deus que foram para a caverna com medo da morte por causa das ameaças enfim né várias outras situações agora nesse caso específico desse texto Jeremias foi lançado nessa cisterna e a gente pensando então a cisterna não é um lugar largo é estreito né porque seria um poço né um lugar totalmente escuro hermético não é com essa lama que fica embaixo porque ali já houve água um dia hoje já não tem mais água hoje está servindo de que de prisão para profeta né e sobre o profeta nós vamos falar um pouco sobre isso também ser lançado nas cavernas ser lançado nas cisternas então aí pela intervenção junto ao rei aí surge os 30 né os 30 homens que foram separados para fazer esse trabalho né de uma equipe de parte do corpo de pessoas que estão disponíveis a o que serem instrumentos para tirar aqueles ou aquele específico que está lançado neste lugar sim interessante agora é legal a gente falar também pastor é em relação àquelas pessoas que estão há muito tempo dentro da cisterna vamos colocar assim dentro da situação que vive esse caos interior e está pedindo a Deus há muito tempo eu conheço pessoas que olha eu oro há muito tempo e até hoje eu não consegui sair dessa situação e aí elas perdem a sua fé achando que Deus vai vir Deus pode fazer isso Deus pode Deus pode todas as coisas mas Deus ele tem as suas estratégias tem os seus instrumentos e talvez você está assistindo o clínica da alma hoje justamente para que Deus te mostre a estratégia que ele quer usar com você através de uma ajuda que você pede um telefone que você liga para o clínica da alma ou alguém que você sabe que intercede que ora por você nós devemos contar com as pessoas também às vezes você quer que Deus só Deus faça por você mas Deus quer usar pessoas ao seu redor porque é assim que a gente deve viver né ajudando uns aos outros né pastor e eu quero convidar o pessoal a Thalita vai ler algumas participações aqui eu quero convidar você de casa a participar só ligar no telefone do Cate que está na sua tela que é o 3209-3301 e também pelo Twitter arroba clínica da alma TV não é isso pastor clínica da alma arroba clínica da alma só só arroba clínica da alma você pode participar pelo Twitter ou pelo Cate só ligar no Cate deixar sua mensagem sua pergunta se você não quiser se identificar não tem problema você não precisa deixar seu nome é só deixar sua mensagem que a gente vai guardar aqui a sua identidade e fazer a pergunta para ser respondida aqui ao vivo ou se você não estiver assistindo ao vivo se esse programa estiver sendo reprisado você estiver assistindo a gente sempre procura respondê-lo aqui no dia seguinte então fique tranquilo que a gente vai responder sua pergunta e além de fazer perguntas né para o clínica da alma você pode participar também pelo 3209-3301 para concorrer a brindes que são os cards que eu tenho aqui hoje a Luciara de Belo Horizonte ela quer ganhar o DVD Três Palavrinhas que hoje está aí para ser sorteada e ela disse que desde que ela viu o DVD Três Palavrinhas no Tio Uli ela ficou morrendo de vontade de dar para a filha dela que legal diz assim me abençoa aí pessoal do de tudo um pouco a Mônica Santos também de Belo Horizonte também quer ganhar para a sobrinha dela o Vanderson de Santa Luzia também quer concorrer aos brindes hoje a Marlene de Belo Horizonte também quer ganhar o DVD Palavrinhas e são essas participações aqui muito bom então você pode continuar participando que a gente sempre registra sua participação aqui no nosso programa no Clínica da Alma né a Marlene de Belo Horizonte também quer ganhar o DVD Três Palavrinhas e são essas participações aqui no nosso programa